Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estou aqui trazendo para vocês, olha só cara, já saíram as outras duas DLCs de Far Cry 5 e estamos aqui ó, estou aqui de frente aqui, estamos aqui ó, temos a hora de escuridão que a gente está jogando atualmente, perdidos em Marte e difuntos lunáticos zumbis. Isso aqui é uma coisa de maluco né, e eu vou, eu vou comer, ué? Tá maluco galera, é que eu tenho horas de escuridão, ah tá, eles anunciaram, eles ainda não liberaram, tá doido cara, vamos continuar então aqui. Aí beleza, onde que a gente está aqui? Estou com os dois aqui. A gente continua aqui ó, em direção ao... Eu estou seguindo aqui empreitada cara, aqui vai ser o seguinte, na hora que eu pegar o terceiro aqui... Eu não sei o que que eu faço... A gente está... Como eu odeio esse lugar de noite Que noite Que noite Merda Contato Vamos pegar esses papagas Ah tá, porque eu já limpei esse daqui Atenção, não tem um limite Não tem um limite Não tem um limite Pronto, já foi Essa foi quase Tá tudo bem aqui Tá, né Essa casa tá cheia O único negócio aqui É exatamente isso aqui A gente vai Puta que pariu Eu diria que deu sorte Tá, vamos ver a parte que a gente vai Tá, tem uma cidadela Vou pôr até a cidadela aqui Vamos até ali Entrando na selva A gente não é mais o tempo da cadeia alimentar Noite bem clara de hoje Os inimigos podem se mover o quanto quiser em noite Nós temos que tomar mais cuidado Altário, não sei quantos são Agora tá, gente ok Alvo 맛있ado, estou avançando Falcó Ação 02, armas liberadas. Regresso a 3.000 pés. Vamos lá, eu vou pegar essa daqui. Ação 02, armas liberadas. Bom, podia levar a arma, né? Vamos dar uma limpada. Aqui não tem nada. Ah, bicho é burro. Ele cai e a gente... Vamos lá. Opa! Isso aqui é um fuzil com silencioso. Olha! Melhoramos aí, ó. Taquete médico. Mais alguma coisa aqui, ó. Vamos lá. 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 Vamos achar Prisioneiros de guerra sovietinamitas Prisioneiros de guerra Uma engenhecação Uma menina Dessa forma So Kingdom Uma silêncio Pr pork Vamos trocar aqui só para ver qual vai ser melhor. Vamos trocar aqui só para ver qual vai ser melhor. Vamos trocar aqui só para ver qual vai ser melhor. A minha ideia é voltar ali naquele outro vilarejo ali. Provavelmente que o vilarejo tem o... Eu não podia ter deixado ele matar aquelas outras duas vítimas. Como é que eu vou... Deixa eu me libertar daqui... Por cima, né? Se aquela antiaérea for suprimida, temos um caça na área que podemos enviar para você. Destrua aquela arma. Isso aí. Para ver o emblema antiaéreo. Talvez o pesqueiro está ali. Veja incendiado. O antiaéreo está por aqui então. Eu vou para cá primeiro. Está faltando um para encontrar, né? ... Ah, está faltando a Jekka... Obrigado. São dois ali. Entendido. 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 Acertamos o cachorro. Aqui que tá o Jeca Olha Olha Então a gente vai vir pra cá Sai Desligamos Vamos lá 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 Eu vou encerrar vocês, seu cegas! Tô vendo também! Tô avançando! É entendido! E só pra que vamos nessa! Vamos, Checa! Temos que ir, meu irmão! Eu te condeço, Calvoi! Vamos lá! Pito 25 transmitindo as Checas! Estou com o especialista Boyd aqui! Ele tá livre! Quase eco! Recebemos uma transmissão, Pito 25! Que ótima notícia! Se aquela anti-aérea for suprimida, temos um caça na área que podemos enviar para o Checa! Eu vim mais rápido que pude! Venha! Vante! Ninguém pra trás! Já conquistamos a base! Pito 25, acabamento inimigo localizado e neutralizado! É! Vamos enviar outro caça pra você! Agora, tem que ver aqui! Vamos dar uma... Uma das missões... Como a gente pegou o Jeca, então agora a gente tem as 3... Vamos matar as nossas 3... As 3 armes de aluguel, né? A gente tem que ir ao menino... Peraí, a gente tem que ir ao menino... A gente tem que ir ao menino... Opa, tem alguma coisa aqui... Eu não vou trocar a arma... Eu não vou trocar a arma... Eu não vou trocar a arma... Eu não vou trocar o menino... É... Vamos ver aqui... Que nós temos aqui de missão... Nós temos aqui de missão... Tá vendo? Coronel Chang... Então, vamos pegar esse daqui, então? Ah, ele é aqui, deve ser esse aqui mesmo, ele tem um rádio ali na frente, vamos lá. Ah, ele é aqui, deve ser esse aqui mesmo, ele tem um rádio ali na frente, vamos lá. Ah, ele é aqui, deve ser esse aqui mesmo, ele tem um rádio ali na frente, vamos lá. Tá, vamos até o comandante então. Tá, vamos lá. Tá, tá faltando. Tá, vamos lá. 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 Olha a arma, gente. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Vai lá. Agora a gente pegou. Uh, ra. Cidadão de frente. Aí. Rocha das putas, vou predesco. Isso aí! Mais três aqui. Não, tem que vir pra cá. É um negócio que a gente não tem. Vamos lá. O silenciador, ele abafa o som, mas ele não tira o som do total. Não é a vida que a gente tinha tomado. Não, não é a vida que a gente tinha tomado. A gente tem mais um. Não, não é a vida que a gente tinha tomado. O negócio agora é achar aonde que tá o antiaéreo. Ah, eu tive que voltar pra base pra... Ah, tá ali, ó. Aonde que eu tenho que ir? Tá aqui. Desde o início eu quero vir pra casa também. Eu já sabia que tem alguma coisa ali. Mas estamos em três. Certo, então o que que eu vou fazer agora? Agora a gente não vai... Eu vou meio que... Eu também quero esse dentado por perto. Galvão, temos companhia. Galvão, temos companhia. Se inscreva no canal. 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 Até a próxima. Se inscreva no canal. Valeu.